Olá pessoas lindas e maravilhosas, então, hoje eu vou trazer, sabe o que? Uma coisa que muita gente quer, muita gente pede, que é o que? Pra pessoa ser carinhosa, carinhosa, carinhosa com você. Se você tá já com a pessoa, se ela tá mudada pra adoçar seu chefe, seu chefe vai ficar carinhoso com você, não vai mais pegar no seu pé. Sabe aquela vizinha fofoqueira que vive fazendo inferno? Então, ela também vai mudar, vai ficar uma pessoa excelente com você. O que você vai precisar? De uma garrafinha, essa garrafa pode ser de vidro ou de plástico, você vai encher ela de açúcar, vai encher. Eu só vou falar porque eu não tenho com quem fazer, então você vai encher ela de açúcar, certo? Você vai botar o nome da pessoa, você vai escrever o nome da pessoa uma vez. Tem que ser o nome completo? Tem que ser o nome completo. Se você não conseguiu o nome completo, o que você vai fazer? Você vai usar uma foto, certo? Olha, a folha, ela tem que tá sem linha e sem pauta, ok? Você vai amassar e botar aqui dentro da garrafa. Depois você vai encher, encher com açúcar e a outra especiaria. Mas você vai encher mesmo, viu? Sem dar uma garrafa. Você vai botar mais ou menos por aqui, olha, de açúcar. Pode ser qualquer açúcar. Colocou o nome da pessoa, depois colocou açúcar. Sabe o que você vai vir? Você vai vir com camomila. Camomila, aquela que é pra você ficar calmo, pra você relaxar, dormir. Se você não tiver camomila, você vai usar eva doce. Que também é pra deixar a pessoa mais calma, mais tranquila. Você vai botar aqui, eva doce ou camomila. Tá cheio de açúcar com a camomila ou a eva doce. E o nome da pessoa, a foto, você vai balançar, hein? Botar toda a sua energia aqui e vai balançar. Você não vai precisar pedir nada. Você só vai, o quê? Mentalizar o que você quer. Entendeu? Que a pessoa fique o quê? Seja mais carinhosa com você. Que fique doce. Que mude os pensamentos dela contra você. Se for pro chefe, pra ele parar de ficar pegando no seu pé. Que ele seja uma pessoa mais legal. E você balança, balança, como se ele estivesse mexendo com a cabeça da pessoa, certo? Você vai pegar essa garrafinha, o que você vai fazer? Você vai colocar em um lugar alto da sua casa. Coloque em um lugar que ninguém veja. Tipo assim, no guarda-roupa. Naquela parte alta do guarda-roupa. Ou então em cima do guarda-roupa. Em cima do armário. E você deixa lá. Deixa lá quanto tempo você quiser. Entendeu? Quanto tempo você quiser. E a pessoa, a tendência é a pessoa só ir melhorando, melhorando. E você vai ver. Isso daqui, minha gente. É muito, muito bom. A pessoa vai ficar mesmo calma, tranquila com você. Entendeu? Se for pro amor. Você nunca vai ter vivido coisas com essa pessoa. Como você vai começar a viver. Então, é muito bom. É muito bom. Façam. Eu digo a vocês. Façam. Porque isso daqui. Não é um adoçamento. Ele vai mexer realmente com a cabeça da pessoa. E vai deixar a pessoa o que? Tranquila. Mais apegada a você. Só com pensamentos bons. Em relação a você. Entendeu? Só pensando coisa boa. Você na cabeça. E você é uma pessoa sensacional. É o que ela vai pensar sobre você. Vai querer estar perto. Querer estar conversando. Entendeu? Só coisa boa. E a fofoqueira vai parar de falar de você. Se ela falar, ela vai falar bem. Então, façam. Acreditem, façam. E não precisam jogar fora, não. Deixe lá. Deixe o nome da pessoa presa aqui no açúcar. Para ela ficar doce assim. Para sempre. Para você, certo? Então, se inscreva no canal. Dê aquele like. Para mais pessoas conseguirem. Chegar ao canal. Ver o canal. E ajudar os outros também, não é? Então, dá aquele like. Se inscreva. Se você é novo aqui. Seja muito bem-vindo. Muita gratidão. Muita gratidão. Que a paz divina nos abençoe sempre. Meus amores. É só isso. Amores. Amores.